Na hora que você entrega, como tem no Pai Nosso, na hora que você renuncia à sua própria vontade para que seja feita a vossa vontade e não a nossa, você não tem mais nada a perder. Todos nós estamos mortos já. Boa noite, pessoal. Esse é o Quinta de Ouro, que realmente nessa edição deveria chamar Quinta de Bitcoin, porque hoje a gente vai falar de um assunto realmente importante. Eu sei que vocês adoram me ouvir chicoteando o pessoal que não é muito inteligente, da tal da base conservadora que diz lutar pela liberdade, mas em vez de a gente ficar aqui falando as mesmices sobre as vias equivocadas de você achar que você está lutando pela liberdade, hoje a gente vai realmente conversar sobre uma via concreta, uma espécie de bote salva-vidas para você lidar com o totalitarismo que só aumenta com ou sem bancada conservadora, com ou sem incompetência dos deputados, que dizem que estão interessados na nossa liberdade, mas muitas vezes, para mim, parece que estão muito mais interessados nos benefícios do estamento burocrático ao qual eles grudam como cracas, assim, participando do tal do establishment que muitos criticaram por tanto tempo, tá? A conversa de hoje é uma conversa séria, portanto eu não vou nem perder tempo fazendo um comentáriozinho inicial. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, totalitarismo é um negócio sério, tá na cara de quem quer ver. A liberdade é uma das coisas que mais choca, desde que o mundo é mundo. E o controle, ele é conatural à política. Por mais que o Estado seja, digamos assim, uma instituição feita para evitar que os maus prejudiquem os bens, parece que, porque o Estado nasce para conter os maus, muitas vezes, se não quase sempre, ele acaba, por osmose, aprendendo mais com os maus e, de virtuoso, não tendo nada. E é sobre de que maneira a razão é capaz de criar um mecanismo para afastar de si esse tipo de desregramento que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o livro Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico, cujos autores são dois, mas hoje eu converso com o Renato Amoedo, que vocês conhecem, o Renato Três Oitão, que é um cara que, para muitas pessoas, é simplesmente polêmico, mas para mim é uma figura extremamente clara, porque no Brasil, para você ser entendido, você tem que falar da maneira mais escancarada possível. Lembrando que o Quinta de Ouro é um oferecimento da revista Ismeril, uma revista que realmente está interessada em fazer você entender as coisas e não te dar notícia mastigada que não vai te levar para lugar nenhum. Ao contrário, só vai fazer você afundar nessa torrente aí totalitária que anda ao lado da cocaína do noticiário 24 horas por dia. Vamos aprender coisas úteis, estudar aquilo que nos edifica, em vez de ficar alimentando essa mesquinharia de que é feita a política brasileira. Daqui a um minutinho, estou de volta com o Renato Amoedo. Não precisamos de mais informações para compreender os fatos atuais. Pelo contrário, a alma do homem moderno está soterrada pela era informacional. Consumimos informações para preencher o vazio gerado por esta mesma cultura. Embora tenhamos conhecimento dos efeitos adversos deste comportamento num espírito esvaziado de sentido, assistimos e vivemos seus efeitos devastadores, nos ocupando de mais e mais desordem informacional. O brasileiro não lê pouco. O brasileiro lê mal. A revista Ismeril não é jornalismo, não é mera informação. É todo um trabalho de cautela e curadoria para que nosso leitor seja capaz de tirar dos fatos do cotidiano aquilo que permanece, que estimula o intelecto e que nos aproxima através de análise, filosofia e literatura da verdade. Do horizonte que transcende a matéria e que educa o homem para a capacidade de ver nos mais caóticos fatos a ordem mesma da realidade. Renata Moedo, que prazer te receber aqui. Eu só vou fazer uma correção, tá? Antes de apresentar. Você andou falando por aí que a gente poderia ter uma conversa boa porque eu li o livro todo. Mas não, ainda estou no capítulo 1. Só para você saber, são três capítulos. A apresentação me impressionou pra caramba. Ela é impressionantemente bem amarrada. E eu li o capítulo 1. Falta o 2 e o 3. Mas vamos ver o que é que eu consigo conversar com você, tendo como base a apresentação e o capítulo 1. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Minha honra, mais uma vez, poder fazer uma conversa com uma pessoa intelectual, com uma senhora. A questão é que sempre que a gente fala publicamente, pode ser a última vez, né? Como eu falei lá no Monarque. Primeiro que, todos nós estamos a uma frase de sermos presos, né? E mesmo que você diga claramente que 1 mais 1 é 2, ainda aparecem os Dalits lá. Eu estou dizendo que eu sou contra o cara criminalizar a Dog Pio, né? O bestialismo. O cara vai lá e diz que eu sou defensor do bestialismo, né? E não é um, vários, vários caras, né? Mas foram centenas de pessoas aparecendo no meu... Nas minhas redes sociais. Você vai morrer, estuprador de cachorro, não sei o quê. Estuprador de gato. Pois é, a nossa pregação não é para a maioria, né? A gente prega para os remanescentes. Pois é, mas... 500 anos antes de Cristo, já era claro, né? Que a maioria das pessoas... Aristóteles e Platão dizem que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Jesus disse que a maioria das pessoas vão para o inferno, né? Que o casamento, a casa de meu pai é como casamento do filho do rei. A gente não precisa convencer a maioria das pessoas, né? A gente só precisa convencer as pessoas que ainda sustentam o sistema, né? Que são os produtores, né? É, e na verdade é as pessoas que querem manter a dignidade. Porque o que é muito difícil hoje é quando o globalismo é um negócio tão pesado. E o globalismo e os poderes também concorrentes são um negócio tão pesado que você acaba sendo comparsa, entendeu? Quanto menos você espera. E o que eu acho interessante é que no seu livro você consegue demonstrar que o Bitcoin, ele é um instrumento, ele é um instrumento, é uma ferramenta que permite você ficar de fora dessa canalice toda e de alguma maneira não alimentar isso. E ele também é um bote salva-vidas. Mas as pessoas ainda têm preconceito do Bitcoin. Assim, agora que teve essa alta, eu acho que o pessoal tá abrindo o olho, né? Quero só que, enquanto você vai falando, só mostrar aqui pro pessoal, ó. O Yuri Vieira, autor desse livro, que já esteve aqui comigo numa live, é um dos maiores defensores do Bitcoin desde 2015. Ele vive de Bitcoin, se vocês não sabem. Consegue ser livre, produzir a literatura. E nesse livro dele, que é extraordinário, A Sabe e a Ingenidade do doutor João Pinto Grande, ele tem aqui uma homenagem ao Satoshi, cara. O último conto chama A Satoshi, o que é de Satoshi. E é uma homenagem, porque quando ele entendeu o Bitcoin, ele quis mostrar pras pessoas. Então eu queria também elogiar aqui a sua atitude de, apesar dos riscos, tá o tempo todo divulgando um assunto de tamanho importância, Renato. É, não é só risco. Eu tenho uma certeza de que me doxando, eu tô reduzindo a expectativa de vida e aumentando brutalmente a chance de eu e minha família morrermos de uma morte não natural. A questão é que na hora que você entrega, na hora que você entrega, você não tem mais... Na hora que você entrega, como tem no Pai Nosso, né? Na hora que você renuncia à sua própria vontade, pra que seja feita a vossa vontade e não a nossa, né? Você não tem mais nada a perder. Todos nós estamos mortos já, né? Aquele negócio lá do... Tem uma palestra de 15 minutos, né? Do Steve Jobs, quando ele foi para a ninfo de uma turma lá. Ele diz isso claramente. Você já tá nu, você vai morrer. Você não tem nada a perder. Se você ficar se preocupando com picuinha, você não vai fazer nada de relevante. Você tem que ter fé. Se você pode não ter fé em Deus, você tem que ter fé em alguma coisa. Se não, você não vai fazer nada de relevante na vida. Você vai viver com medo, né? Você vai ser o escravo pela própria natureza, né? Pra você ser realmente livre, você tem que perder o medo de morrer. Se você tiver entregue já a Nosso Senhor Jesus Cristo ou qualquer outro, você acabou. Você tem que estar com convicção e que você não tem nada a perder e morrer é ganhar, não é isso? Exatamente. Mas isso aí, você acabou de definir a virtude da coragem, que é um negócio que tá em extinção hoje em dia. Não se acha, não? Mesmo entre os homens, hein? Que é uma virtude varonil a coragem e o que a gente vê aí são os homens cada vez mais efeminados, né? É quase impossível. É um negócio absurdo. Uma vez eu fiz um vídeo chamado Por que as feminazes são infelizes? A mulher que quer, acha que a coisa melhor do mundo é ela tentar ter os mesmos pesos e deveres de um homem. Vai ficar infeliz. E o homem, por outro lado, que se deixa, sim, levar por esse discurso que destrói sua natureza e suas virtudes, né? E aí a gente vai pro buraco. O Bitcoin, nesse sentido, é um negócio que eu acho incrível. Porque por meio da racionalidade, você escapa a esse controle que é todo feito via passional por esse pessoal aí que você fala, os donos do mundo, né? Outro dia eu vi você num canal que o pessoal não entendeu quando você fala os donos do mundo. Eu comecei a rir. Eu falei, ai, caramba, o aluno do Olavo vai ter começado a beber, né? Mas aqui, se você quiser pegar as premissas, pode ir embora que o pessoal tá acostumado. Inclusive, o cara que trata disso muito melhor do que eu, e há 10, 15 anos mais tempo, inclusive eu tava jogando minhas coisas fora, achei um fichamento meu da nova ordem mundial, introdução à nova ordem mundial. Inclusive o professor já doou dinheiro aí no chat. Do Alexandre, o Alexandre tá aqui, ó, tem um presença ilustre. Olha ele aqui, ó. É que aqui tá correndo esse chat, ó, ele ficou aqui atrás. Quinta-feira. Boa noite, Alexandre. Eu normalmente fico alternando entre a quinta técnica do Fausto e o programa dele. E hoje não teve nenhum dos dois. Os dois deixaram de fazer o programa pra lhe dar audiência, professora. Que bom. Mas em relação à sua primeira fala, é o seguinte. Na teoria geral do Estado, na ciência política, antigamente se ensinava que existia um negócio chamado interesse público, que os governos faziam, o que era melhor pra todo mundo. Só que uma coisa que até uma criança de 5 anos entende que não é. O que os governos fazem é o que é melhor pra eles mesmos, né? Então foi criou uma outra disciplina, demonstrando como os políticos fazem o que é melhor pra eles mesmos, que se chama Public Choice Theory. Que é a teoria das escolhas públicas, né? Essa teoria demonstra formalmente, há mais de 40 anos, mais tempo do que a gente existe, que em face de um estado de exceção, o seu voto na urna é irrelevante. Os seus votos relevantes é o que você faz com o seu dinheiro e o que você faz com o seu corpo. Você só pode se opor a uma ditadura totalitária com armas, matando e morrendo, ou desinvestindo, votando com os pés ou com armas. Você só pode votar com armas quando existe uma certa organização e tal. A teoria das elites mostra, né? Que não é a maioria, não são os mais ricos, não são os melhores que ganham, são os mais organizados. Tem mais de 100 anos, né, de Pareto. A gente não tem como organizar um exército, um estado paralelo e vencer a república. O que a gente pode fazer é não compactuar com isso, não colaborar, né? Dar a César o que é de César, né? Fazendo analogia aí com o Yuri. Quando Jesus disse dar a César o que é de César, não significa que é pra você dar a sua plantação a César. É pra você dar uma coisa que tá marcada com a cara da mãe de César a César. Não a sua plantação, não o seu trabalho. E tudo que existe nesse mundo é de Deus. As coisas que pertencem ao diabo são pelas mentiras, as coisas que não existem fisicamente, né? Então, você dá ao governo que ele merece, nada, não é isso? E você dá, você e a sua família, as coisas que ela realmente merece, que é o fruto do seu trabalho. O Bitcoin é o primeiro ativo inconfiscável da história da humanidade. Imune a controle de capitais. Então, o cara que tá na Argentina, que tá na Venezuela, que tá em Cuba, é uma possibilidade. E você continuar vivendo no Brasil, que inclusive a criminalidade no Brasil tende a diminuir dezenas de vezes nos próximos anos, né? E você continuar vivendo no seu país, tendo um padrão de vida extraordinário, sem ter que fugir, sem ter que cair fora. Agora, pra isso, você tem que fazer um upsec. Você não pode se doxar, como eu tô fazendo aqui agora. Você tem que adquirir bitcoins e manter uma rotina que não deixe isso claro, pra não atrair a sanha dos bandidos públicos e privados, né?